Perceber a própria prática que as pessoas fazem, estudar aquilo, o estado da arte, perceber quem é que eu faço isto, porquê que eu faço isto, porquê que eu defendo esta prática, quem fez? E só este paralismo de contextualizar a prática artística é a tese. Quem são os seus orientadores? Os meus orientadores são o professor Francisco Laranjo e a minha co-orientadora, a professora Maria Clara Paulino. Este desenho, por exemplo, desenvolve-se em torno de um quadrado. Segundo a sistematização albertiana, o quadrado corresponde ao uníssono. Eu trabalho sempre ou o quadrado ou o retângulo. Até chegar à pintura final, há todo um processo de construção e de desconstrução também das próprias formas e até que ponto é que elas podem ser exploradas, não é? E trabalho também outros elementos da linguagem plástica, que é o plano e as retas. Eu acho um absurdo, não, eu acho que não é o suficiente, a obra por si só não é o suficiente. Acho que não, porque também não é necessário ir para a academia para ser pintor. Agora, estando na academia, há regras. Faz sentido um doutoramento, um doutoramento teórico ou prática, em que existe a parte da prática artística, mas depois também é necessário teorizar sobre o que se fez. E isso é a base do doutoramento. E o resultado dessa teorização não poderia ser somente a própria obra? Eu creio que não. Não, não, porque... Correríamos sérios riscos de ter um trabalho gratuito. E seria uma dor de cabeça, eu sei que isto é polémico. É uma ferramenta auxiliar da própria prática, sim. Portanto, a investigação vai engendrar outra prática. Sim. E a organizar também. Organizar o pensamento. Organizar o pensamento, sim. E a escrita é um... Eu, desde sempre, a pintura foi sempre muito... O processo pictórico foi sempre fundamental para chegar à pintura. Sempre, sempre. Desde que me lembro, foi sempre assim. Agora, não estou a querer dizer que este método é mais eficaz. Ou é melhor este do que o outro. Um artista que não se identifique com esta metodologia e que seja mais expressivo é igualmente legítimo. Eu estou a falar daquilo que eu defendo e de como a minha pintura é estruturada. Poderá haver uma pintura sem investigação? Não creio. 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 É muito importante. Não creio. e fazer a pintura, e aí eu falo no tal processo pictórico, onde é que acontece este encontro entre a música e a pintura, e depois temos o objeto final, e depois temos a parte da escrita, e o que é que se escreve numa tese teórico-prática. Não se descreve, não se explica a pintura, portanto, independentemente do processo que se fala, a peça tem de sobreviver visualmente. E depois, o que é que se vai escrever para se finalizar o doutoramento? E depois, quando eu descrevo o processo pictórico, como é que acontece a pintura, onde é que começa a pintura, e responder à questão da minha tese, quando é que a teoria musical pode ser cúmplice e participante do processo pictórico, que essa é a questão da minha tese. Fátima é música e também é artista plástica. Neste caso, encontraram-se mais pela via da teoria, encontram-se outras vezes por uma via mais prática, nem que seja um site específico, ou instalação, ou videoarte, não sei. Vou encontrar, sim, é o próximo projeto, é este encontro, é trazer às artes visuais o sol também. E aí, sim, é o próximo projeto. E aí, sim, é o próximo projeto.